Em 1999, Elia Kazan, diretor de filmes como Sindicato dos Ladrões, Uma Rua Chamada Pecado, recebia um Oscar honorário pelo conjunto da sua obra. Só que nem todo mundo ficou muito feliz com essa premiação, não. Agora, por que metade do Kodak Theater, ou quase metade, ou um pouco mais da metade, não ficou nada feliz com esse momento? Isso tem muito a ver, ou tudo a ver, com o macartismo, um lance que aconteceu durante a década de 50, que ferrou a vida de um monte de gente, e é sobre isso que a gente vai falar agora. Mas antes, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, fique até o final desse vídeo porque essa história é bem interessante. Em um sentido mais estrito, o macartismo representou uma série de políticas anticomunistas ocorridas num período conhecido como a Segunda Ameaça Vermelha. Essas políticas consistiam em investigar, em interrogar pessoas que, acusadas de qualquer tipo de envolvimento com o comunismo, ou até mesmo de serem espiões da União Soviética no território americano. E isso era feito sem qualquer comprovação do fato, sem qualquer evidência, nada. Era tipo se chegar assim e falar, esteja preso o inimigo do capitalismo, né? Ou coisa parecida, tipo, era desse nível a parada, assim, né? Agora, o que o cinema tem a ver com isso? E o que tem a ver também a cerimônia de 1999? Graças ao macartismo, passou a existir a chamada Lista Negra de Hollywood. Essa lista continha nomes de diretores, atores, roteístas, músicos, enfim. Essa galera toda do meio artístico, essa galera que tinha qualquer inclinação a ideias de esquerda. A galera que figurava nessa lista era impedida de trabalhar nos meios de comunicação, tipo televisão, rádio, cinema, enfim. E era... praticamente acabava com a vida da pessoa, né? Cortava o meio de vida dela, né? Enfim, era uma merda, né? Inclusive, rolou uma forte propaganda pra que as pessoas denunciassem essas pessoas que tinham qualquer envolvimento com o comunismo, né? Inclusive, teve esse cartaz aqui que circulava, né? Enfim, pra que a pessoa do meio artístico denunciasse seus colegas de trabalho. Uma parada não muito legal, né? Algumas das pessoas que eram acusadas, inclusive, chegaram a ser condenadas e ficaram presas por um ano. Dentre essas pessoas estava o nosso querido Dalton Trumbo, um pouco mais sobre ele adiante, e o diretor cineasta Edward Dmitrycky. Também com esse nome, né, cara? Como que o cara não ia ser envolvido com o comunismo, né? Enfim, esse Edward Dmitrycky denunciou uma galera e foi libertado logo de seguida graças ao Instituto da chamada Delação Premiada. Um nome, um termo que muitos de nós brasileiros conhecemos muito bem. Outro membro do Partido Comunista era o nosso querido Elia Kazan, esse senhor que recebeu o Oscar Honorário, como a gente viu no início do vídeo. Assim como o Dmitrycky, Elia Kazan entregou um monte de gente para o comitê anticomunista, enfim, lá do Joseph McCarthy. Inclusive, Joseph McCarthy, né, é importante falar isso, que isso foi muito conduzido pelo Joseph McCarthy e por isso o macartismo, né? Eu cheguei a mencionar isso, não é? Enfim. Por causa disso, do Elia Kazan ter entregado a sua galera, ele recebeu essa homenagem meio que silenciosa por parte de alguns membros lá da academia, por parte de alguns atores e diretores que se recusaram a levantar para bater para o mal o cara, cruzaram os braços, a cara de Eddie Harris aqui, por exemplo. Enfim, é a marca desse momento do Oscar, né? Agora, você lembra do Dalton Trouble, o roteirista que eu mencionei antes? Inclusive, é bom lembrar que o Dalton Trouble tem uma cinematografia estrelada pelo nosso querido Bryan Cranston, né? E, inclusive, o Bryan Cranston concorreu ao Oscar de melhor ator por esse papel. Pois é, o Dalton Trouble, ele escreveu o roteiro do filme Spartacus, dirigido pelo Stanley Kubrick. O problema é que o Dalton Trouble figurava nessa lista negra de Hollywood e, então, ele não poderia assinar qualquer roteiro, ele não poderia trabalhar na indústria. Foi, então, que ele teve a ideia de chegar para o Kubrick e falar assim, cara, eu quero que o meu roteiro seja filmado. Então, você vai lá, assina o roteiro e filma, que tá de boa, tô tranquilo. O Kubrick filmou para ele e falou, só se for agora. Putz, mas Kubrick também era um canalha, né, cara? Fala sério mesmo. Nem para ajudar o maluco. Era um gênio, mas era um canalha. E é, então, que surge a figura do nosso querido paladino da sétima arte, Kirk Douglas. Kirk Douglas, como astro e produtor do filme, inclusive, ele arrecadou uma grana para que esse filme fosse viável. Ele chegou para o Kubrick e virou assim, meu irmão, a parada é a seguinte, se ele não assinar o roteiro, o Trumbull, né, não tem filme. Eu sou o astro, eu sou o produtor. Se ele não assinar o roteiro, acabou, meu irmão, não tem filme. E aí, qual vai ser? Aí, o Kubrick abaixou a cabeça, colocou o rabo em suas pernas e... Como é que é aquela parada do Chaves mesmo, né? Como é que é? Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído, e com o rabo entre as patas. Ah, não cabe para esse momento, não. Enfim. O verso é repetido 44 vezes. Enfim, fato é que o Kubrick filmou o filme com a assinatura lá do roteiro do Dalton Trubull. E graças ao Kirk Douglas, teve fim essa escrotidão que foi essa lista negra de Hollywood. Que homem, cara. Kirk Douglas. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de conhecer um pouco sobre essa história do cinema, essa história escura do cinema. Por favor, se você gostou do vídeo, curta. Se você não gostou, discute, não tem problema. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos, talvez ele goste dessa informação, e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.